Aqui no Brasil, policiais federais cumprem neste momento mandados de busca e apreensão da Operação Lava Jota em São Paulo e no Distrito Federal. Essa é a primeira fase junto à Justiça Eleitoral, né Bruno Piscinato? Bom dia pra você. Quantos mandados estão sendo cumpridos? Bom dia. Ao todo, são sete mandados de busca e apreensão em São Paulo e também no Distrito Federal. A Operação Darkside, um dos investigados nessa operação, é o deputado federal Paulinho da Força, do partido Solidariedade. Nesse momento, as equipes da Polícia Federal fazem busca no gabinete e no apartamento do deputado em Brasília e também na Força Sindical aqui em São Paulo. Também foi pedido o bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis dos investigados. De acordo com a investigação, foram constatados indícios de recebimento de doações eleitorais irregulares nas campanhas de 2010 e 2012, num valor total de R$ 1,7 milhão. Em nota, o deputado Paulinho da Força diz que confia que a apuração chegará à conclusão de que os fatos trazidos não possuem nenhum fundamento. Voltamos agora ao estúdio do Fala Brasil.